Da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta quarta-feira. Reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB. Neste momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Às 10 horas e 9 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que o presidente suspende a reunião por uma hora para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, suscita a questão de ordem do deputado Alencar da Silveira Júnior, anunciada a discussão. Em turno único do veto número 12 de 2019, a presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do Regimento Interno, designa a relatora da matéria a deputada Leninha, que emite seu parecer. Após o que tem o veto, sua discussão é encerrada. A seguir, o presidente determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada responde 55 deputados, número suficiente para a votação. Nesse passo, é o veto submetido à votação nominal e rejeitado com dois votos favoráveis e 55 contrários, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto número 12 de 2019. Ato contínuo é submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 5.277 de 2018, na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1. Anunciada a votação, em primeiro turno do projeto de lei número 6.366 de 2019, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, o substitutivo número 1, salvo emendas e a emenda número 1. Isso posto à presidência em atenção a requerimento do deputado Elie Tarquino e determina seja feita a leitura da emenda número 2. Feita a leitura, é referida a emenda submetida à votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 6.366 de 2019, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1. Anunciada a discussão, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição número 40 de 2019 e, tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra encaminhar a votação da matéria o deputado Gustavo Valadares, após o que é substitutivo, é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, com 56 votos a favor e 3 contra, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno na proposta de emenda à Constituição número 40 de 2019, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, projetos de lei número 1.317 de 2015, na forma do substitutivo número 1 e ao vencido em primeiro turno, em 1.444 de 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.790 de 2015 e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto do deputado Cássio Soares, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2.790 de 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em segundo turno, projetos de lei número 133 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno e em primeiro turno. Os projetos de lei números 6.77 de 2015, na forma do substitutivo número 1, com as emendas números 1 e 2, e 2.732 de 2015, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 8.37 de 2019, e tendo este sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Bruno Engler, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 8.37 de 2019, na forma do substitutivo número 1. Neste passo, o presidente registra a presença em plenário do ex-deputado Irã Barbosa, após o que, fazendo uso da palavra para declaração de votos, os deputados Arlen Santiago e Bruno Engler, e a deputada Beatriz Serqueira. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Fique em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Duarte Vecher. Muito bem. Caro presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras e senhores deputados, eu queria tratar de um assunto que é muito importante para a sociedade e muito especial para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 2017, presidente Arantes, foi sancionada a Lei 13.585, de 26 de dezembro de 2017, que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo é abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. Com base no tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas, vem para reafirmar, no contexto desse movimento, a importância da participação da família em todos os processos de vida de seus filhos, seja na educação, no desenvolvimento, na habilitação ou na reabilitação. Trata-se, senhoras e senhores deputados, de um assunto que não se esgota em determinado tempo, pois ainda não vemos avanços nas propostas e estratégias necessárias para a concretização das ideias centrais trazidas pela referida temática. Se não for as famílias e as pessoas com deficiência, quem melhor estaria enfrentando a sociedade em suas diferentes contradições, a fim de garantir que as pessoas com deficiência tivessem as mesmas oportunidades que as pessoas sem deficiência? Então, o tema nos chama a atenção, e eu queria trazer aqui ao conhecimento dos pares o que ocorreu ontem na audiência que nós comemoramos os 55 anos de existência do CENSA, em Betim, o Centro de Atenção Especial Nossa Senhora da Assunção. Ontem, uma mãe de uma criança com deficiência, de uma jovem, fez a seguinte afirmação. Em um determinado momento de nossas vidas, nós chegamos a pedir que nossos filhos com deficiência se vão antes da gente por temer o futuro que os espera. E ela disse, durante a reunião, o que seria da minha filha sem a minha presença ao lado dela? São crianças, são jovens, são adultos que têm deficiências severas e que não têm ainda o tratamento, o respeito, a inclusão que deveriam ter. Então, eu proponho, e como de fato a comissão já está trabalhando, nós vamos fazer uma audiência exclusiva para tratar dessa semana e tratar do tema, que nós, na Assembleia, pudéssemos, deputada Maria Campos, ter uma reflexão sobre a proposta desse ano. Família e pessoas com deficiência, protagonistas na implementação de políticas públicas. A família é o pilar, é aquela que chega e fala, vamos que vai dar certo, porque o poder público, muitas das vezes, está ausente. Não se tem no poder público todos os tratamentos necessários para a pessoa com deficiência. Então, eu quero aqui, na data de hoje, 21 de agosto, quando iniciamos as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de hoje a 28, concitar aos demais pares que façamos em cada uma das nossas comissões. Nós temos a Beatriz, que trabalha a educação, nós temos a ex-prefeita de contágio, deputada Maria Campos, que trabalha diversos temas na comissão que preside, de participação popular, pela sua experiência. As outras deputadas e deputadas, que nós não deixemos passar em branco, porque eu estive em Brasília, ao lado do deputado Zé Guilherme, e vimos um modelo diferente daqui, especialmente para jovens adultos com deficiências severas. Lá, se não tem condição de incluir na escola comum, regular, tem um centro que acolhe, oferece o tratamento, porque muitas das vezes, as deficiências severas tratadas, uma criança que se autoflagela, um jovem que agride as pessoas, em decorrência da sua deficiência, tendo tratamento, ele consegue viver bem, mas tem que ter oportunidade de fazê-lo. E eu quero dizer, para encerrar, a família é peça central do processo. Contudo, o poder público ainda se mantém ausente em muitas situações em que a criança ou jovem precisa do tratamento para a sua deficiência. Então, estamos iniciando hoje, senhoras deputadas e senhores deputados, essa semana que é de muita importância, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de hoje, 21 a 28 de agosto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Eduardo Bechir, pela ordem, deputada Marívia Campos. Tão importante esse assunto que o deputado Bechir levanta, também é o que nós estamos levantando, deputado Bechir. Eu presido a Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa, conseguimos aprovar uma lei estadual em Minas Gerais, que é o dia 23 de agosto, que é o dia estadual de combate ao feminicídio, que, aliás, aumentou em Minas Gerais. E estamos numa luta incansável, não só para que se fortaleçam as políticas públicas, como as delegacias de mulheres, para proteger as mulheres vítimas de violência, mas também estamos trabalhando para que o Estado implemente políticas públicas de prevenção. E o melhor equipamento público que nós temos no Estado de Minas Gerais são as escolas públicas estaduais para fazer um trabalho de mobilização, de conscientização dos alunos, dos pais e mães, da comunidade escolar, no combate à violência e no combate ao feminicídio. Então, no dia 23 de agosto, sexta-feira agora, nós estaremos iniciando aqui na Assembleia Legislativa uma parceria inédita. Nós fizemos uma proposta, a Secretaria da Educação, de fazermos um concurso de redação com a temática violência, com a temática feminicídio, justamente nessa perspectiva de criar essa mobilização na comunidade escolar, nas inúmeras escolas do nosso Estado, para que a gente crie um clima de paz, de respeito, de igualdade entre homens e mulheres. Então, eu quero aqui convidar todos os deputados, deputadas, convidar aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, também a imprensa, na sexta-feira, dia 23, às nove e meia da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, o lançamento dessa grande campanha, que, na minha opinião, é inédita a implementação dessa política de pública, de prevenção no combate às violências que atinge as mulheres. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Marília Campos, pela ordem da deputada Andréa de Jesus. Então, presidente, boa tarde. Eu queria, inclusive, acrescentar na ata, e não pude falar mais cedo, da importância do projeto de lei que a gente aprovou aqui hoje mais cedo, falando de um resgate histórico, que é o reconhecimento de Filomena. Ela foi uma escrava que foi enterrada viva lá em Araxá. Hoje mais cedo, a gente reconheceu a festa que homenageia essa escrava, e ela hoje é reconhecida como uma entidade. Ela foi enterrada viva, e era importante registrar essa história que nós estamos falando de uma reparação, porque essa escrava foi enterrada viva, porque ela tinha uma doença contagiosa, no caso, a varíola, na época, e seu enterro foi considerada, na época, uma simpatia. Por isso, ela foi enterrada viva, porque era reconhecida a doença, na época, como a bexiga preta, como se a doença, a varíola, fosse algo exclusivo do povo negro. E, por esse motivo, Filomena hoje é considerada uma das vítimas da epidemia de varíola, uma das últimas que abateu sobre Araxá no século XIX. Então, é importante trazer essa história, porque não só reconhecer a festa, mas também dizer da importância que é essa reparação, que essa lei também vai estar reparando, esse dado histórico. E, aí, trazer para o colega, o Duarte trouxe da importância de falar sobre os deficientes físicos e estar celebrando essa semana. É bom registrar que a gabinetona também, em Uberlândia, a gente está puxando uma audiência na Câmara dos Vereadores, em Uberlândia, para que as mulheres lá, que estão extremamente organizadas, possam falar das demandas, inclusive do benefício de prestação continuada, para essas mulheres chefes de família que estão cuidando dos filhos com deficiência. Então, é um problema que a gente precisa discutir, tanto na questão de sensibilidade nas cidades, mas também de como é a geração de renda e como essas mulheres se garantem na condição de chefe de família e tendo filhos deficientes. Obrigada. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. A palavra, pela ordem do deputado, o professor Cueyton. Senhor presidente, senhores deputados, quero agradecer de coração aqui a professora Leninha, a deputada Leninha, vou falar de professora também, porque é professora, pelo espaço, mas eu queria aproveitar aqui esse espaço, senhor presidente, para dizer sobre um vídeo que está circulando pelas redes sociais do que aconteceu com um torcedor no Mineirão nesse final de semana, o Cristiano. E eu queria ler o relato do Cristiano, deputado Duarte Besti, que está aqui presente, deputado Zé Guilherme, nós que somos a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é com indignação que nós presenciamos o relato desse pai de família, pai de uma adolescente de 16 anos, deputado Duarte Besti, que tem síndrome de Down, de um pai de 76 anos, que também tem as suas deficiências já constatadas, um senhor que ficou viúvo recentemente e que foi tratado com desdém, com descaso pela Minas Arena. É impressionante que nós temos acompanhado na comissão o deputado Duarte Besti, que brilhantemente presidiu essa comissão nos últimos quatro anos, hoje como vice-presidente, e convocou também uma audiência pública com a comissão para que nós discutíssemos a situação do que os deficientes passam em relação ao transporte público no Estado de Minas Gerais. São concessões públicas e concessões públicas que não são devidamente fiscalizadas. E nós nos deparamos então com, cada dia que passa, com crimes que são cometidos. e nós, quando falamos em crime, sabemos muito bem da falta de credibilidade que representa hoje no Estado de Minas Gerais, deputado Duarte Besti, senhor presidente, senhores deputados, a Minas Arena. Me permita ler o relato desse pai de família, desse trabalhador e do que aconteceu com ele. Minha família foi humilhada no último domingo no Mineirão. Minha esposa e eu estávamos com os nossos filhos, um de três anos, um bebê de colo, e a minha filha Isabela, 16 anos, que tem síndrome de Down. Ela estava fazendo aniversário justamente nesse domingo e iria receber uma homenagem do Cruzeiro dentro do campo. Porém, fomos impedidos de acessar o local que precisávamos estar. Fomos maltratados e obrigados a sair do estádio para dar a famosa volta olímpica, entre aspas, sem nenhum apoio, suporte para chegar até a entrada onde a Isabela iria encontrar com o marketing do Cruzeiro. simplesmente porque o estádio do Mineirão instala placas de bloqueio na esplanada para supostamente proteger as torcidas adversárias, justificando isso de forma vergonhosa ao dizer que está cumprindo o tal estatuto do torcedor, que a gente sabe muito bem que no Brasil serve absolutamente nada, pois não protege o torcedor, já que ninguém cumpre o que está escrito nele. Nós queremos que cessem as humilhações às pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência no Mineirão. E por isso, pedimos o apoio da Assembleia Legislativa para que possa denunciar esse descaso. Por conta disso, senhor presidente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou ontem o requerimento de autoria coletiva, foi meu, mas o deputado Duarte Peixi também se engajou nessa luta para que na próxima terça-feira nós façamos uma grande audiência pública para discutir o que o Estádio Mineirão e a empresa Minas Arena têm feito em relação às pessoas com deficiência. Muito obrigado pelo espaço. Não vai ficar assim, deputado Duarte Peixi, nós vamos cobrar devidamente uma responsabilidade até judicial se for necessário para o que aconteceu com o Cristiano Roco, com o seu pai e principalmente com sua filha Isabela. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, deputado professor Cleito, agora com a palavra a deputada Veninha. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas aqui do Parlamento e todos aqueles que nos acompanham também pela TV Assembleia. Já há algum tempo que eu não faço uso da tribuna, mas hoje eu gostaria de destacar alguns aspectos que eu considero relevantes, importantes, primeiro pela Comissão de Direitos Humanos da qual eu presido e a deputada André de Eduscoe preside juntamente comigo. Nós fizemos um balanço no primeiro semestre onde a nossa comissão realizou o maior número de eventos e atividades no primeiro semestre aqui da Assembleia. Isso traz uma dupla preocupação e também, é lógico, nos traz também uma certa satisfação de estarmos aqui para cumprir o papel que nos foi designado de uma missão de servir, de servir a todos e todas. Nos preocupa a quantidade porque isso com certeza está relacionado à quantidade de violações, violências que as pessoas vêm sofrendo ao longo desses seis meses, sete meses. Ora, em decorrente da ação do governo federal, mas também da ausência de políticas aqui do governo do Estado de Minas Gerais. Então, foram as audiências das mais diversas, desde a discussão sobre segurança alimentar, desde a discussão sobre despejos, sobre regulação fundiária, sobre discussão dos territórios, sobre agrotóxico, violência contra as mulheres, contra o povo negro, enfim, criação de frente parlamentar em defesa dos povos e comunidades tradicionais. Então, foram uma série de atividades que retratam que essa comissão foi acionada também muito em função desse período de ameaças e de violações de direitos. Mas hoje também, eu vim aqui nesse plenário porque ontem todo mundo que esteve aqui em Belo Horizonte percebeu, tivemos uma Belo Horizonte diferente no período da tarde. Triste, sem o céu que é a sua marca, sem os seus horizontes. Quem teve a oportunidade de ir à janela ontem à tarde percebeu que algo estranho no ar estava acontecendo. anteontem foi em São Paulo, nós acompanhamos às três da tarde, anoiteceu em São Paulo. No sul do Brasil, o sol virou uma bola vermelha. Cidades cobertas pela cinza das árvores queimadas da Amazônia e dos Cerrados brasileiros. Um quadro assustador. Quem acompanhou também as redes de televisão ontem à noite percebeu que em São Paulo a chuva que caiu, caiu com água escura, cinza, uma água de fumaça. Por que nós estamos trazendo esse debate? Porque aqui em Minas Gerais também nós estamos atentos e preocupados para discutir políticas ambientais que preservem nosso Cerrado, nossa Caatinga, Mata Atlântica, mas também que seja uma preocupação aliada aos povos e às comunidades tradicionais que sempre cuidaram dos biomas, sempre foram guardiãs da biodiversidade e acima de tudo que vem cuidando do nosso planeta assim como os povos da Amazônia. Os povos das águas, das florestas, os indígenas, os ribeirinhos, enfim, todo o povo da Amazônia que ao longo desses anos vem cuidando desse bioma tão importante para o país e para o mundo. Quem assistiu TV viu isso, mas também hoje quem viu TV ou viu o nosso presidente que parece que ainda não sabe que as eleições já acabaram, que se fala em perseguição ao governo dele, que fala em retaliação acusando de uma forma desrespeitosa ONGs que atuam na região amazônica, colocando que era uma retaliação porque o governo bloqueou verbas da cooperação internacional para essas entidades que atuam no manejo e na conservação desse bioma tão importante para todos nós. Quem viu a televisão viu o governo falar, fazer denúncias graves contra ONGs e a gente sabe o papel que diversas ONGs sérias nesse país vêm cumprindo não só no campo socioambiental, mas principalmente no campo social, no atendimento às pessoas mais pobres. Então, nós não podemos banalizar o papel que as ONGs cumprem nesse país e por isso a minha fala é no sentido de que tenha mais respeito, que o presidente tenha mais cuidado na sua fala. Acusar ONGs sérias que atuam na Amazônia de fato é fazer denúncia irresponsável com aqueles que ao longo dos anos vêm tratando e trabalhando com os povos amazônicos e acima de tudo com essa biodiversidade. Há duas semanas que florestas e matas ardem em chamas nos estados do norte, estendendo ao Acre, a Rondônia, Mato Grosso, incluindo as áreas da Amazônia e do Pantanal. Os incêndios já atingiram a fripos fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Segundo dados do INPA, que também todos do INPE, que todos nós acompanhamos aqui a nível nacional, esse vai e vem de destituir diretor, de questionar os dados apresentados, de questionar os dados da ciência, da tecnologia sobre o grau de desmatamento da Amazônia, nós sabemos que os focos de incêndio florestal aumentou 82%. E essa questão da Amazônia que chama a atenção também das manchetes internacionais, nós sabemos da importância desse bioma para a biodiversidade do mundo, para o equilíbrio não só das águas, mas da rica biodiversidade. A Amazônia é o bioma mais afetado. 51% dos casos, depois vem o Cerrado brasileiro, que durante muitos anos o Cerrado foi considerado como a fronteira agrícola para o agronegócio, desterritorializando e tirando os povos e as comunidades tradicionais desse bioma tão importante que é a caixa d'água do Brasil. No Cerrado brasileiro nascem as principais bacias hidrográficas e para nós em Minas, o Rio São Francisco nasce no Cerrado, percorre todo o Cerrado mineiro e chega também na Caatinga baiana até desaguar no mar. Então, esses dados nos alertam e fazem com que a gente também não se cale diante do que está acontecendo no Brasil e é lógico, isso serve de alerta para a gente repensar a política ambiental em Minas Gerais para a gente reduzir o desmatamento, as queimadas e, acima de tudo, ter uma política ambiental de preservação para os biomas que tem aqui no nosso Estado. O pano de fundo para essa tragédia que se abate sobre o Brasil são os ataques do presidente às políticas ambientais, mas também aos ambientalistas sérios, às comunidades que sempre estiveram nesses territórios protegendo, preservando e fazendo o trabalho de manejo sustentável. Com a conivência do governo, olha só o que aconteceu, fazendeiros promoveram no último fim de semana um dia do fogo ao longo da BR-163 no sudoeste do Pará. A principal cidade da região do Pará que é Novo Progresso teve 124 registros de foco de incêndio, um aumento em 300% em relação ao dia anterior. Um dos organizadores do evento, que para nós é um evento criminoso, chegou a dar entrevista nos jornais dizendo que o objetivo era mostrar que eles querem trabalhar e para trabalhar o único jeito que tem é derrubando e limpando pastagens com fogo, com fogo. Esse senhor merecia estar preso para cometer um ataque ao bem comum, à nossa riqueza natural que são as florestas. É mais evidente que estamos de frente a um quadro fundamentalmente gerado por dois fatores. Esse discurso agressivo do presidente contra os ambientalistas e a política ambiental sempre adotada no Brasil é uma forma, assim, a gente fala de uma forma atrasada, inclusive em discordância com o que o mundo vem dizendo sobre as questões ambientais e, acima de tudo, temos que reconhecer que há mudanças climáticas. Por isso, o Brasil sedia agora em Salvador, hoje está acontecendo, o Fórum do Clima, e é importante, os povos estão lá para cobrar, olha, as mudanças climáticas que acontecem no mundo, no Brasil também não é diferente e as mudanças climáticas que alteram os ciclos da produção de alimentos, o ciclo das águas e a vida do povo. Então, nós não podemos ter uma posição de um presidente que desconhece as políticas ambientais até então tratadas no país e, acima de tudo, que não acredita que as mudanças climáticas vêm, de fato, alterando a vida do povo. Segundo lugar é o desmonte dos instrumentos de controle e de comando da política ambiental brasileira. Nós temos notícia que o governo federal bloqueou 38% do orçamento para a prevenção e controle de incêndios florestais, um montante a 17,5 milhões de reais. Então, nós estamos ainda no começo e, lamentavelmente, o nosso pronunciamento é denunciar essa onda de desastres ambientais, de proporções gigantescas que comprometem a sustentabilidade e o futuro das gerações. Que consequência nós teremos com o fim do fundo amazônico? Que consequência nós teremos com o bloqueio dos recursos de países de primeiro mundo que ainda acreditam na conservação ambiental como um fator importante para o desenvolvimento e para a sustentabilidade? A gente sabe que a floresta amazônica, inclusive, para nós, o Sudeste, na manutenção do clima e do sistema hidrológico do continente, é fundamental. O Sudeste pode vir a ter um padrão climático semelhante a nossos vizinhos, como o deserto de Atacama, no Chile, como o deserto do Saara, em outro continente, nas mesmas latitudes. Então, essa é uma denúncia grave. Nós precisamos nos posicionar de forma dura, firme, em defesa dos ativos ambientais, para salvar a Amazônia, salvar o Cerrado. Precisamos, urgente, de uma retomada consequente em ampliação das políticas ambientais no país e aqui em Minas Gerais também. Precisamos de governantes que tenham responsabilidade com o nosso maior patrimônio e com o futuro das próximas gerações. Precisamos de governantes que cuidem de suas gentes. E aí são os povos das águas e das florestas. Aqui em Minas Gerais são todos os povos e comunidades tradicionais que estão espalhados pelos diversos biomas aqui de Minas Gerais. Queremos atitudes, queremos respostas concretas, não queremos mais usar essa tribuna para chamar a atenção sobre a grave crise ambiental que estamos vivendo e, consequentemente, essa crise afetará a vida dessas comunidades. Com a parte à colega deputada Andréa de Jesus. Deputada Leninha, obrigado pela parte. também solicitar, aliás, parabenizar a senhora por estar aí trazendo um problema tão grave que atinge todos nós. Infelizmente, nós temos uma mídia muito voltada para atender os espetáculos da violência e não dão devida atenção para esse problema, porque ontem nós passamos o dia acompanhando acompanhando a violência como um espetáculo, uma narrativa pelas mídias que só deixou a gente ainda mais perplexos e mais amedrontados. Vejo muitos colegas falando em nome da família, deputada, mas me assusta quando eu vejo um jovem na idade do meu filho, um jovem de 21 anos na idade do meu filho produto de uma sociedade doente, de um Estado que não cumpre com o seu papel social, porque nós estamos vivendo uma sociedade adoecida e um Estado ausente, ausente com políticas públicas voltadas para a saúde mental das pessoas. Esse jovem é fuzilado em rede nacional e a gente assiste ainda autoridades políticas comemorando uma situação dessa. Não é só grave, nós estamos falando de um país hoje que está comemorando a desgraça alheia, por isso eles não têm olhos nem ouvidos para uma parlamentar negra que ocupa essa casa com os mesmos processos eleitorais que os demais estão aqui há dezenas de anos. Nós estamos falando e denunciando cotidianamente um extermínio da juventude negra, um projeto de Estado de exterminar o nosso povo e isso é motivo para outras autoridades políticas comemorarem isso publicamente. Nós estamos falando do fim da democracia se a gente usar essa tribuna dessa casa para comemorar a morte de um jovem que foi abandonado pelo Estado e isso não é só um problema com a juventude é assim muito é muito preocupante ver como a sociedade adoecida pode levar um jovem a cometer o que ele cometeu mais de 30 pessoas também na mão do medo que é o que esse presidente da república continua fazendo que é impor no medo sobre as pessoas isso não é política isso não é legítimo isso não é legal não é legal um deputado subir a tribuna para ficar excitando morte e excitando violência o que a gente passa aqui todos os dias é sim um fuzilamento do corpo negro e é por isso que estou aqui para incomodar e vou continuar fazendo isso denunciando essa farsa que é essa democracia branca que só mata os negros isso não é política de segurança e não tem nenhuma competência o policial que continua só matando porque não é esse o papel do agente de segurança pública obrigado pelo espaço obrigado deputada andréia compartilho do sentimento de todos que acompanharam ontem que a gente lamenta é o gesto de comemoração que para a gente pela tv não ficou bastante claro que tipo de comemoração se era pela ação dos militares pelo desfecho se era pela vida uma vida o que nós lamentamos é porque todas as vidas são importantes as dos policiais são importantes de todos todos são importantes mas nós temos denúncias graves mesmo com relação ao extermínio da população negra nas periferias nas quebradas abandonadas por um estado que se ausenta de política de desenvolvimento social de educação enfim nós então inclusive conclamamos aqui em Minas na escola de tempo integral todos os nossos colegas falaram aqui muito mais um aferramento instrumento para a gente poder disputar essa juventude aí na sociedade tão abandonada pelas políticas públicas e para encerrar para não falar que a gente também só trouxe lamentos a gente queria também registrar e de forma pública nós participamos a deputada André também esteve em Brasília na Marcha das Margaridas foram mais de 100 mil mulheres presentes nessa marcha para denunciar todo tipo de violência contra as mulheres a ausência de política pública o aumento do feminicídio por isso a gente compartilha da agenda que foi já anunciada aqui pela deputada Marília nós na comissão de defesa dos direitos das mulheres na sexta-feira às nove horas estaremos lançando aí um concurso de redação para também a gente marcar o dia do feminicídio como um dia também de formação um dia de informação e de envolvimento das crianças da juventude nesse tema tão importante para todos nós precisamos mudar essa cultura da violência contra a mulher como uma coisa natural naturalizada é mais uma e dessa forma a gente envolvendo as escolas do Estado com certeza será uma parceira desse grande projeto que a gente acredita que seja importante para o nosso futuro para a gente ter menos mulheres ou nenhuma mulher assassinada nenhuma mulher violentada nessas gerações que estão aí presentes nas escolas das redes estaduais muito obrigada presidente obrigado deputada veninha com a palavra deputado gustavo santana com a palavra deputado gustavo santana com a palavra deputado gustavo santana na sua ausência deputado betão com a palavra deputado betão na sua ausência deputado bartô com a palavra deputado bartô na sua ausência deputado evi grilo senhor presidente senhores deputados colegas eu tenho visto e ouvido vários discursos a respeito da questão do que aconteceu no Rio de Janeiro olha eu não eu não compactuo de nenhuma forma com a vibração em favor da morte de alguém primeiro porque eu acredito que o governador do Rio não estava vibrando em relação a morte ele estava vibrando em relação a salvamento de 37 vidas ninguém sabe o que tinha lá dentro lá tinha 6 litros de gasolina amarrado dentro do ônibus em pontos estratégicos a arma era de brinquedo sim mas ninguém sabia como é que você vai saber se o cara está usando uma arma de brinquedo e também não foi em razão da cor da raça da etnia dele não se fosse qualquer um outro também teria sofrido a mesma ação tentaram de todas as formas a questão do o sniper só funciona quando não tem outra alternativa mais de discussão do fato e isso aconteceu lá e depois o governador explicou que ele estava realmente comemorando o salvamento de 37 pessoas olha era uma pessoa que precisava de tratamento estava com problema de depressão é uma doença do século agora o que nós não podemos é entender que do lado de lá tem a mãe dele que vai chorar mas poderia ser muito pior se nós tivéssemos a mãe de 37 filhos de 37 da mesma forma que a mãe dele está chorando tanto é que a mãe dele e o pai pediram desculpas os dois perdiram desculpas as famílias dos reféns que estavam dentro do ônibus olha eu só estou falando isso aqui porque eu sou uma pessoa que trabalhei a vida inteira combatendo a criminalidade e procurei de todas as formas fazer justiça nunca torci para o pior acontecer aconteceu infelizmente de uma forma menos mais grave menos grave até errando aqui menos grave mas eu gostaria seu presidente de pedir o apoio de vossa excelência eu recebi aqui lideranças do produtor de leite desse estado de Minas Gerais que sofre do Brasil que sofre muito nós estamos vendo a importação do leite do Uruguai leite que a gente não sabe que leite que vem qual é o tipo de produção qual é a categoria de leite e como ele é produzido se é bom se é ruim mas o leite brasileiro é de melhor qualidade o leite mineiro então é uma bacia leiteira enorme nós precisamos ajudar esse produtor de leite do estado de Minas Gerais não sei de que forma mas nós estamos aqui com a proposição de criar uma frente parlamentar de apoio ao produtor de leite do estado de Minas Gerais e eu gostaria de pedir a vossa excelência que sempre foi e sempre vai ser a liderança maior dessa questão da produção de leite porque nós não podemos mais deixar um produtor de leite vender um leite 10 centavos 20 centavos 30 centavos mais barato do que ele custa para ser produzido hoje o produtor gasta 1,50 1,40 para produzir um leite de leite que ele está vendendo a 1,10 então a gente tem visto através das redes sociais produtores e mais produtores vendendo o seu rebanho vendendo as suas vacas para evitar um prejuízo maior então nós precisamos aqui trabalhar quero mandar aqui até o meu recado a deputado lá de Goiás Mauri Ribeiro me parece um cara que tem defendido o produtor de leite de todas as formas pode contar comigo deputado você tem aqui em Minas Gerais um parceiro já tirei leite quando era menino e você levantar todo dia cedo todo dia cedo para perder menos é um absurdo e é isso que está acontecendo com o produtor de leite gostaria de dizer também seu presidente ontem eu queria ter feito uma participação mas infelizmente o horário já estava no final a respeito da reunião que tivemos com a equipe de governo que infelizmente nós tivemos uma reunião das 10 da manhã até as 15h30 às 16h foi demitido o secretário de governo que participou ativamente da reunião com a gente foi uma reunião onde os deputados Sargento Rodrigues eu deputado Bruno Eng deputado coronel Sandro e mais os deputados federais Leão Mota e deputado subtenente Gonzaga e as lideranças das entidades os representantes das entidades da polícia civil da polícia militar do corpo de bombeiros do sistema socioeducativo e do sistema prisional todos foi levado uma pauta de reivindicação e nessa pauta constava o quinto dia útil o décimo terceiro salário constava a recomposição salarial de 27,5% que já está hoje e ainda o pagamento das férias-prêmios para os policiais civis que tem policial civil que se aposentou há quase cinco anos e até hoje não recebeu infelizmente o último governo não pagou a muita gente e os policiais às vezes até estão morrendo sem receber alguns que se aposentaram mas e outros prescrevendo porque existe uma necessidade de buscar isso para não haver prescrição então nós colocamos isso na pauta por quê? porque é direito do policial é direito do servidor público essas férias eles ficaram trabalhando não receberam e agora é direito e nós temos que buscar onde tiver o direito nós temos que ir então eu queria ter participado ontem colocado isso em relação coronel Henrique a recomposição salarial ficou uma reunião para o dia 16 de setembro onde o governo naturalmente vai falar o que vai acontecer com relação ao 13º salário existe uma engenharia financeira sendo providenciada pelo governo e se ele conseguir foi colocado isso como compromisso o pagamento do 13º sai dia 21 de dezembro caso essa engenharia não dê certo sai em três parcelas dia 21 de dezembro 21 de janeiro e 21 de fevereiro com relação ao salário se essa engenharia dê certo sai o pagamento do 13º para todos os servidores dia 21 e o 15º dia útil já em dezembro para todos os servidores pelo menos foi colocado isso lá pela equipe do governo não sabemos até que ponto isso será afirmado porque o secretário foi demitido meia hora depois olha nós temos que acreditar que o estado vai cumprir esses compromissos isso foi compromisso do estado e nós não temos eu ouvi ontem alguns deputados falando que nós estamos buscando isso e o governo está fazendo um compromisso só com a segurança pública não eu acho que o governo fez e falou que vai cumprir com todo o servidor deputado e nós precisamos é disso não adianta é claro eu defendo a minha bandeira que é da segurança pública mas eu acredito que todos devem defender as suas bandeiras a bandeira da educação que eu sempre tive um carinho muito especial pelos educadores os educadores que eu conheci a vida toda que me fizeram formação que formaram a minha mulher meus filhos a minha esposa então eu tenho gratidão por aquilo que me ajudou a ser o que eu sou então aprendi a ser pessoa de bem muitas vezes na escola e com meu pai e com a minha mãe mas eu tenho muita gratidão para o professor e acho que os professores também tem que receber em dia tem que receber a recomposição que for necessário eu não sei como estão estão essas coisas mas podem ter certeza que eu serei um participe e um braço aliado daqueles que busca os benefícios tanto para o professor quanto para a segurança pública eu tenho visto muitos policiais companheiros meus fazer praticarem o autoextermínio e morrerem porque não conseguem mais viver recebendo um mês dois meses atrasados quando ele vai para o banco fazer um empréstimo presidente ele já vem com a dívida muito maior ele tem que pagar isso então nós precisamos trabalhar em busca de bons resultados sabemos que o estado está difícil eu tenho falo para muita gente o governo pegou um estado falido arrebentado pegou mas ele sabia que ele estava casando com a viúva e que a viúva tinha os filhos e os filhos quem são são as pessoas da segurança pública da educação e da saúde que é a obrigação do estado então é isso que eu tenho colocado e vou estar sempre aqui para ajudar a defender essas questões ok deputado muito obrigado deputado delegado ali eu apenas queria fazer um registro como a vossa excelência fez no início do seu pronunciamento sobre agricultura e sobre servidores públicos mas fez um registro a respeito dos episódios do Rio de Janeiro eu também queria deixar um registro aqui que já fui um crítico dessa tribuna muito severo com as injustiças cometidas ao presidente Lula com o então juiz Sérgio Moro com o o promotor que combatou aquele espetáculo todo foi crítico já as políticas do atual governo a política do armamentista do governo federal por isso mesmo eu faço questão de dizer aqui que aquele episódio do Rio de Janeiro ele tem que ser enxergado com lentes distintas dessas outras eu estive no dia seguinte lá em Janaúba naquele episódio naquela tragédia que foi da creche lá de Janaúba onde através de produtos incandescentes morreram 14 pessoas inclusive o próprio agressor que tinha problemas mentais que ninguém sabia ele tinha sido demitido tinha suas razões mas provocou aquela tragédia então ali no Rio de Janeiro eu sou forçado a dizer que isso é muito diferente da análise daquele episódio da atitude que foi tomada pela polícia do Rio de Janeiro não quero aqui discutir a atitude do governador se ele comemorou aquilo ou isso ou aquilo isso é uma questão dele dele lamento que isso tenha ocorrido reprovo não é momento para comemorar coisa alguma é para lamentar que algo em nossa sociedade exista mas eu me senti na obrigação de vir aqui dizer que o que ocorreu a atitude da polícia lá do Rio de Janeiro foi nesse episódio muito diferente daquilo que sempre eu comprei a tribuna para criticar com ênfase com força para criticar nesse caso qualquer polícia do mundo teria uma atitude feita a que teve a atitude do Rio de Janeiro por isso eu quero apenas fazer um registro do meu ponto de vista que é diferenciado daquilo que critico com ênfase e daquilo que eu sou obrigado lamentavelmente a reconhecer como atitude necessária obrigado deputado para finalizar senhor presidente senhores deputados lamentavelmente ontem eu ouvi e li a respeito do ministro do supremo que impediu a prisão dos autores daquela chacina de Unaí onde foram assassinados pessoas trabalhadoras que eram os fiscais de forma covarde de forma covarde e nós não podemos admitir que a corte suprema desse país apareça alguém como sempre aparece alguém lá para proteger e para defender esse tipo de ação olha lamentavelmente um ministro é impediu a prisão dos autores é fazendo as alegações dizem que é um ministro extremamente legalista mas essa legalidade não pode acontecer com quem praticou a ilegalidade abertamente você tirar a vida de seu semelhante porque ele está trabalhando nós temos que acabar com isso nós temos que acabar com isso eu não sou favorável ele tem que pagar pelo que ele fez eles fizeram tirar a vida dos trabalhadores que estavam ali cumprindo o seu papel a sua tarefa e para fazer as coisas erradas o que fizeram foram lá e mataram os trabalhadores os fiscais está errado nós precisamos esse supremo tribunal precisa mudar um pouco o raciocínio dele pau que bate em Chico tem que bater em Francisco eles precisam tomar as mesmas medidas para todos porque de repente a segunda a condenação em segunda instância não vale para alguns tem que valer para todo mundo é só isso seu presidente eu agradeço a vossa excelência muito obrigado deputado elegrilo com a palavra deputada Beatriz Ferqueira com a palavra deputado João Leite com a palavra deputado João Leite na sua ausência deputado doutor Wilson Batista com a palavra deputado doutor Wilson Batista na sua ausência deputado Andréa de Jesus Boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados boa tarde àqueles que acompanham pelo plenário boa tarde àqueles também que estão acompanhando pela TV Assembleia venho à tribuna depois de um bom tempo ausente desse espaço trazer algumas reflexões hoje 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 eu já comecei falando na parte da minha colega de comissão direitos humanos de como está assustador e doentia nossa sociedade que aplaude ou silencia diante de violência mas também queria trazer aqui complementar a minha fala dizendo de como ainda acho pouco produtivo a nossa atuação aqui na casa né não porque eu não apresentei projeto de lei ainda não acho que é o momento mas no início do mandato nós fizemos uma audiência pública aqui presidente para tratar da liberdade religiosa era um dia antes da decisão de um julgamento do STF sobre abatimento de animais em religiões de matriz africana e nessa audiência nós tiramos um requerimento direcionado para a polícia militar pedindo providências em relação ao atendimento das comunidades tradicionais mas também pensando em como que a gente poderia contribuir para que a polícia militar pudesse ter uma formação não só em direitos humanos mas para entender como a polícia como os agentes de segurança pública podem contribuir para o combate ao racismo que se manifesta diariamente também entre as religiões de matriz africana e um pedido de providência do mês de março foi respondido agora pela polícia acho que é um ponto positivo a gente teve resposta desse requerimento mas a resposta da polícia em dizer que ela não precisa que não há necessidade de ampliar as atividades de formação dos policiais e nem sequer despedir novos documentos ou orientações para os temas relacionados às relações étnico-raciais com ênfase principalmente em direitos aos povos de terreiro é importante a gente trazer essa resposta do requerimento presidente e colegas porque na assembleia fiscaliza o comandante geral da polícia aqui presente eu indaguei sobre esse mesmo fato como que o legislativo como que a gente podia contribuir para essa formação para a gente reconhecer não só reconhecer mas dar tratamento às ações policiais que hoje tem sim um cunho um viés racista porque as vítimas sendo elas inocentes ou não esse não é o conceito que eu carrego porque eu trabalho com direitos humanos e não com humanos de direitos eles continuam agindo de forma racista com o povo negro dando tratamento diferenciado isso os dados apresentam mais de 800 mortos esse ano todos todos 95% são negros pobres e essas mortes estão relacionadas assim aos agentes de segurança e no mais são mais de 5 mil vezes mais o número de pessoas encarceradas e mais uma vez esse sistema de segurança pública as políticas de segurança pública no país no estado de Minas Gerais tem um único foco que é o encarceramento da população negra então não é um sentimento de que o rapaz de 21 anos morto ontem era negro não é um sentimento os dados apresentam que a segurança pública tem um único alvo que é a população negra e aí a polícia responde que não precisa de formação com recorte étnico-racial para saber lidar com esse racismo imposto porque desde que ela nasceu é o verdadeiro capitão do mato correndo atrás dos escravos que tem liberdade e a polícia militar ainda não reconheceu não sabe lidar com a liberdade alheia mas na assembleia fiscaliza o comandante geral respondeu que está aberto para que a gente construa juntos protocolos para o atendimento dos terreiros e das matrizes africanas que sofrem ataques diretos das igrejas pentecostais mas também de pessoas desavisadas e alimentadas por um racismo que passa pela formação educacional passa pela mídia golpista entreiteira que continua alimentando o racismo porque isso coloca a gente fora dos espaços como a assembleia legislativa é um espaço do povo mas é uma segregação porque é a primeira vez na história dessa casa que tem mulheres negras sentando nessa cadeira então nós estamos falando de não só garantir a vida das pessoas mas garantir o direito à cidadania e a representação e representatividade então o comandante geral se colocou aberto para a gente construir um protocolo para atendimento porque mesmo as delegacias especializadas que já é um avanço temos que reconhecer isso a delegacia especializada em crimes raciais ela tem dificuldade de entender e de construir e de transformar as queixas em boletim de ocorrência e transformar esse inquérito as coisas sempre chegam ela fica é um mal entendido não há mal entendido e tem dados contundentes de que estamos num processo não de segurança pública mas é sim um projeto de extermínio que começou desde o projeto de branquitude que foi o convite de trazer os europeus para ocupar o lugar dos escravos que agora seriam assalariados eles não reconhecem o povo neia como direito nem sequer de ter emprego fixo e assalariado tanto é que esse presidente ao tomar posse acabou com o Ministério do Trabalho porque ele nunca trabalhou ele sempre viveu de exploração do trabalho que não tem mais valia nenhuma que é 28 anos de parlamento dois projetos de lei no máximo que ele conseguiu aprovar ele tem mais tempo de parlamento do que o de vida e chega no parlamento e destrói políticas que foi construída com suor do povo dou a parte para a deputada Leninha obrigada obrigada deputada Andréia eu queria destacar duas questões na sua fala a primeira essa coisa que a gente vem sempre tratando aqui do respeito da tolerância às religiões de Mário Fris Africano do respeito é lógico cada vez mais a gente acompanha casos outro dia eu fiquei vendo um caso de um terreiro chamado Nogueira lá em Montes Claros quer dizer desde muito cedo eu me lembro lá na minha cidade que os terreiros estavam no centro da cidade nos bairros à medida que o tempo foi passando eles foram sendo jogados para as periferias cada vez mais distantes ou seja de uma forma violenta de higienização religiosa com as igrejas com as religiões de matriz africana estou falando isso porque cada vez mais a gente recebe também denúncias de perseguição de atentados contra os terreiros contra as manifestações dos rituais das religiões de matriz africana e de fato estar aqui no parlamento falando sobre isso as pessoas podem achar esse assunto não tem nenhuma importância mas como você mesma disse pela primeira vez assuntos vêm tratados sendo tratados de uma forma muito forte que é essa questão do racismo do preconceito da intolerância do baixo ou nenhum respeito às religiões de matriz africana eu compartilho dessas preocupações eu creio que a gente precisa ter no Estado formação orientação que diz respeito a isso como lidar provavelmente com denúncias por causa do toque dos tambores que vai até a noite como lidar com os ritos os rituais dos terreiros todos aí espalhados pelo Estado a segunda coisa tem a ver com o que você disse com relação deixa eu me lembrar agora que me falhou ali mas acho que com relação a essa questão do racismo que é algo que a gente tem no Brasil cada vez mais endereço nas quebradas na periferia onde o Estado não está presunto a outra coisa está relacionada aos presídios hoje a matéria do tempo fala da nossa incapacidade de criar mais vagas como se isso fosse uma solução criar mais vagas e a informação que nós temos que mais de 40% dos aprisionados do sistema penitenciário de Minas Gerais já poderiam estar em liberdade então você tem também um sistema que mantém aqueles que não tem condição de ter advogado aqueles que não tem condição de ter nenhuma proteção encarcerado por anos e anos então é necessário que o Estado reconheça essa fragilidade do sistema penitenciário que sobrecai não só nos encarcerados mas também nos agentes penitenciários que já vieram aqui já fizeram manifestação que já colocaram as condições de trabalho que está insalubre que não está em condições de fazer nenhum tipo de ação dentro do sistema penitenciário então cabe ao Estado na minha avaliação fazer uma reunião de trabalho séria envolvendo os vários órgãos para tratar de um grande mutirão inclusive para rever processos para a gente poder ir construindo outras políticas que não só criação de novas vagas mas principalmente a devolutiva da política pública poderá também ser do desenvolvimento social das oportunidades e de trabalho social nas quebradas e nas periferias obrigada obrigada deputada a parte a deputada Beatriz deputada eu só queria parabenizá-la e agradecê-la pelas discussões e pautas que vossa excelência traz a este plenário as relações não são iguais brancos e negros não são tratados da mesma forma e qualquer pessoa que suba essa tribuna e diga que é igual é uma grande hipocrisia e uma grande mentira então o enfrentamento que você Andréia como mulher negra que chega ao parlamento faz todos os dias nas relações de violência cotidianas que estão intrínsecas às relações de poder parabéns e muito obrigada porque abre caminho para que novas mulheres negras oriundas da classe popular entendam que aqui também é o lugar delas porque isso é representatividade muito obrigada obrigada deputada e só para concluir presidente o tempo está esgotando e eu sou a pessoa que cumpro as regras advogada há muitos anos é extrema falar de racismo que é um problema estrutural no estado brasileiro não é um ataque e a gente trazer esse debate para essa casa é dizer da importância de um país de fato ser democrático e soberano reconhecendo que a gente precisa sim reparar danos históricos e esses danos históricos tem mantido uma população inteira em situação vulnerável e a resposta para elas continua sendo as armas mais armas mais repressão isso é inadmissível nós não estamos tratando de democracia enquanto a gente estiver dando a única resposta para os mais vulneráveis como a repressão e o estado violento e a militarização dos espaços e da política nós precisamos discutir de forma íntegra moral e a gente tranquila como superar um estado e uma sociedade construída na base da escravização de outros seres humanos e isso continua sendo repetido e a gente está aqui para dizer que quero contribuir com aqueles que querem lutar conosco por isso estamos juntas e obrigado às mulheres que puderam contribuir com o debate aqui e estamos juntos aí obrigada muito obrigada deputado André de Jesus com a palavra deputado professor Cleiton com a palavra deputado professor Cleiton na sua ausência deputado Gil Pereira com a palavra deputado Gil Pereira na sua ausência deputado Cleitinho Azevedo 11 minutos boa tarde boa tarde boa tarde a toda a população presente boa tarde aos servidores dessa casa deputados deputadas vou começar a minha fala só lembrando que aqui a gente tem que seguir a construição mas uma das que eu mais sigo é a bíblia é as passagens bíblias que tem e tem 10 mandamentos mas se a gente seguir um mandamento a gente segue os outros nove mandamentos que Jesus ensinou amar ao próximo ama a ti mesmo então se você ama o próximo como a ti mesmo você não vai roubar você não vai matar você não vai atirar você não vai adulterar então é só seguir esse mandamento mas infelizmente esse mandamento na prática aqui do ser humano não tem como seguir a maioria nos segue e a gente não tem que comemorar a morte não mas a partir do momento que tem aquele cara aquele estrupador que matou uma mulher matou duas matou três matou quatro matou cinco e esse desgraçado pega e morre esse a gente tem que comemorar porque Deus é amor Deus é justo mas Deus é justo então assim um cara que sai da casa dele com o intuito de matar de estupar de acabar com a família se esse cara morre é melhor ele morrer do que a família que é honesta que é a família trabalhadora morrer então a gente não está aqui para comemorar a morte não mas para desgraçado que faz mal para os outros você pode ter certeza põe uma coisa na cabeça de vocês Deus é amor mas Deus é justo queria falar outra situação também a gente até aprovou a emenda constitucional aqui que é para colocar emenda de bancada e eu queria aqui falar bem claro principalmente para o pessoal do Norte Minas que quando tiver essa emenda de bancada eu quero ajudar o Norte Minas sabe a minha região precisa mas o Norte Minas que eu estou rodando o estado inteiro eu tenho propriedade para falar porque eu estou rodando todos toda a região que tiver eu já rodei a região que mais me chama atenção é o Vale de Extionha e a questão do Norte Minas então o que eu puder fazer no meu mandato aqui olhando por vocês também vocês contem comigo vai ter essa emenda de bancada agora eu tenho aqui um compromisso durante esses quatro anos de poder ajudar o Norte Minas também ah você teve voto lá Cleitinho não sei sabe eu não entrei na política aqui que a maioria faz isso eu lembro quando eu virei vereador o pessoal chegou para mim e falou assim Cleitinho agora você pega olha lá a votação que você teve no bairro tal no bairro tal no bairro tal eu não olhei votação nenhuma porque a partir do momento que eu ganhei para vereador eu era um representante da minha cidade inteira e é o mesmo caso agora como eu sou um deputado agora eu não sou deputado só daquela região que votou em mim não sou um deputado do estado inteiro porque todo estado paga meu salário inclusive até quem não gosta de mim paga meu salário então eu tenho que representar todos eu aprendi na vida pública eu tenho que representar até quem não gosta de mim e eu acho o seguinte a gente tem que dar prioridade o que é prioridade? a minha região é prioridade? é prioridade eu vou ajudar a minha região mas existem outras prioridades maiores a região do Norte Minas é uma prioridade maior e eu acho que todos os deputados que deveriam se empenhar se unir para poder olhar para o Norte Minas e durante meu mandato que eu puder levantar a voz para o Norte Minas aqui independente se eu tive um, dois, três votos não interessa como eu disse aqui amar o próximo então a gente tem que olhar para o próximo está olhando para quem precisa e eu acredito que o Norte Minas não tem que ser olhado só em época de campanha não tem que ser olhado sempre no mandato você quer uma parte Bruno? fica à vontade deputado Cleitinho quero só expressar minha concordância com a vossa excelência com o que estava dizendo no início de sua fala quando falou que nós não comemoramos a morte mas tem gente que você não vai resolver com florzinha e camisa branca e abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas como faz no Rio de Janeiro talvez lancem a moda e queiram abraçar também aqui a Lagoa da Pampulha eu ouvi de outra deputada que o Estado ele oferece a violência aos mais vulneráveis o Estado não oferece violência aos mais vulneráveis o Estado oferece violência aos bandidos e tem que combater violência com violência você não combate violência com flor se o bandido está atirando no policial de fuzil o fuzil não vai chegar com a pombinha branca e pedir por favor para de dar tiro o polícia vai atirar de volta e com sorte vai matar o vagabundo a gente viu o caso que repercutiu ontem no Brasil inteiro do sequestrador do ônibus que morreu morreu porque estava em situação de vulnerabilidade social morreu porque não tinha oportunidade não, morreu porque sequestrou o ônibus morreu para salvar a vida de 37 pessoas que ele fez refém então o Estado tem sim que se fazer presente contra a criminalidade um Estado forte contra os criminosos não quer dizer que não vai ter investimento no social que nós não vamos fazer trabalho para as crianças que nós não vamos buscar o desenvolvimento das camadas mais vulneráveis agora colocar o combate a bandidos como combate às pessoas pobres é uma desonestidade intelectual e um ataque injusto às nossas polícias que fazem um excelente trabalho com os poucos recursos que tem com déficit pessoal para manter a população de bem boa parte pobre que a grande maioria dos pobres é população de bem e também sofre com os bandidos que eu acho engraçado quando você mata um bandido ah, está atacando os pobres não, pobre também não gosta de bandido a grande maioria é cidadão de bem em todas as classes sociais a gente sofre na nossa sociedade com os 10, 20% de pessoas que são bandidos e que aterrorizam a vida do resto então quero deixar consignado aqui a concordância que o Estado tem que ser violento contra aqueles que violentam a sociedade isso aí Bruno acho que um governo justo o povo se alegra então vamos dar amor para quem oferece amor e para quem sai de casa para matar para estupar para sacanear alguém vocês podem ter certeza que Deus também é justo vamos sempre lembrar disso tem uma situação também até eu estou rodando todo o Estado de Minas Gerais que tem vários hospitais regionais parados abandonados que devem dar quase meio bilhão de reais parados a gente sobe aqui a gente reivindica sobre a questão do ex-governo que foi do PT mas essa situação aconteceu no ex-governo também do PSDB também do Anastasia do Aécio e alguma como a gente está aqui hoje a responsabilidade da gente é responsabilidade do secretário de saúde é responsabilidade do governador Zema e é responsabilidade dessa casa também propor ideias propor sugestões para que aqueles elefantes brancos lá possam vir usufruir para a população o que não pode é continuar do jeito que está lá se eu não me engano são 11 hospitais regionais que estão abandonados estão parados são dinheiro público que está parado que a população deixa de usufruir por má gestão e incompetência então a gente tem que fazer algum plano aqui de governo para poder resolver esse problema já tem até na minha região que tem um hospital regional que é em Divinópolis juntamente com o deputado federal também Domingos Sávio a gente já propôs algumas ideias algumas alternativas para o Romeu Zema onde ele comprometeu que esse hospital também ele vai tomar as iniciativas que precisam ser tomadas o próprio secretário também a gente vai fazer uma parceria juntamente também com os consórcios para a gente poder lá na nossa região resolver esse problema do hospital regional que acho que todos os hospitais regionais ele é o que menos falta parece que falta 10% ou 15% para finalizar a obra então acho que é de suma importância a gente colocar essas questões aqui também dentro da assembleia aqui para a gente propor soluções para esses hospitais regionais porque não pode até meio bilhão parado onde a população podia sofrer fique à vontade Gustavo obrigado deputado meus colegas parlamentares parabenizam o trabalho aí fiscalizando rodando toda Minas Gerais igual as palavras antecidas aqui pelos nossos colegas mas como ontem eu estive em agenda externa não pude falar aqui mas gostaria de deixar aqui um parabéns ao comando BOP do Rio de Janeiro ao coronel pelo excelente trabalho feito um trabalho maravilhoso de não só ter salvado a vida das pessoas que estavam no ônibus mas principalmente ter tirado um bandido da rua porque bandido para mim é bandido é morto nós não podemos deixar a bandidagem dentro de uma cadeia pago o preço que é pago pelo pessoal de bem que trabalha por Minas Gerais gastar o que gasta e um bandido tentando tirar a vida dos outros então está de parabéns ao comando que seja um exemplo não só para o Rio de Janeiro mas toda para Minas Gerais e para o Brasil e que peça essa casa presidente que mande uma mensagem de parabéns ao comando do Rio de Janeiro que Minas Gerais tem esse mesmo exemplo que a pessoa que é o cidadão de bem vai trabalhar vai fazer as coisas de bem agora quando quer fazer a bandidagem a polícia tem que estar solta e com total apoio nosso para acabar com essa bandidagem que está tendo em nossa Minas Gerais e nosso Brasil obrigado Gustavo eu subo muito aqui também para trazer um pouco de reflexão de consciência política e a gente está rodando o estado inteiro e dando a cara para bater a gente recebe muitas mensagens aqui e muitas mensagens que eu acho que falta orientação para a população falta um pouco de conhecimento para saber o que é uma função de deputado o que é legislar fiscalizar a maioria das vezes vem muito pedido que não tem condição e eu queria mostrar esse pedido para vocês que não sei se vai ter como almoçar para vocês mas depois eu queria falar sobre essa questão desse pedido bom dia meu amigo que eu tinha que eu estiver lá contigo será que não tem como você me adorar uma moto para mim andar nas comunidades me ver o que está acontecendo nosso município de Chapada é muito grande e eu não tem como comprobar para me andar nessa região se tem como você me ajudar pensar eu creio que eu tenho grande chance excelente mas no tempo que você precisou da gente que a gente vai lutar para você e o povo diminuiu muito é o seguinte eu acho que ficou até sem graça na hora de falar que ele até gaguejou e vocês não entenderam o que ele falou mas ele estava me pedindo uma moto se eu tinha condição de dar uma moto para ele para fazer campanha agora que o ano que vem é campanha de vereador para eu pegar essa moto agora durante um ano que tem campanha e poder visitar as comunidades aí eu pergunto gente a fonte de renda que o deputado tem que é através do salário dele aí a maioria das vezes que chega esse pedido é moto é apoio é patrocínio deputado não é para fazer isso a maioria das vezes que um político faz isso eu quero deixar isso bem claro para vocês vocês podem ter certeza que quando um político ajuda patrocinando um time de futebol pagando isso pagando aquilo pagando a conta de luz pagando a conta de água ele não tira do salário dele porque o salário dele não dá vocês acham que é tiro e da onde que ele está tirando pergunta da onde que ele está tirando por que que você acha que vem a corrupção você acha que eu me dar uma moto para um cara desse eu vou tirar do meu salário meu salário vai dar para eu comprar uma moto por mais que eu ganhe bem vocês estão entendendo então é isso que a gente precisa mudar a maioria das vezes que um político é corrupto que se corrompe é porque tem algumas pessoas também que fazem o político se corromper não tem condição a situação dessa não um cara desse vem me pedir uma moto vocês estão entendendo e isso aqui é o de menos isso aqui no meu telefone que tem umas 150 pedidos todo dia é moto é televisão sabe é patrocínio eu fico tentando entender os caras que jogam primeiro e primeiramente não tem nada a ver a gente ajudar umas crianças carentes para ajudar com o campo com o culete com o jor de camisa agora o marmanjo que chega no final de semana vai beber cachaça a conta deles deve ficar 300 reais num bar eles tem coragem de pedir um jor de camisa para a gente se juntar isso tudo 20 pessoas divididas 20 reais para cada eles tem coragem de pagar 50 reais numa conta de bar mas não tem coragem de comprar um jor de camisa e tem que fazer o político pagar o jor de camisa vocês estão entendendo é direitos e deveres vocês cobram os direitos mas vocês tem que fazer os deveres sabe e eu tenho propósito para falar aqui eu tenho condição de falar sabe por quê porque eu não roubo eu estou fazendo aqui o que é certo dentro dessa assembleia aqui eu faço com a minha função humana que é representar fiscalizar e legislar agora vai chegar só para resumir para vocês entenderem vai chegar na eleição ano que vem esse cara vai estar na rodinha de amigo aí talvez algum político ajudou ele ajudou ele com a bicicleta com a moto não sei com o que que esse político ajudou a hora de surgir meu nome ele vai falar assim o Cleitinho eu vou ajudar o Cleitinho que é desgraçado também a hora que eu pedi ele uma moto ele não me deu uma moto aí aquele que pegou e ajudou ele eu ia pegar e ia falar bem dele não aquele deputado lá aquele deputado ele me ajudou ele me deu uma moto aí aquelas pessoas viram para ele falar assim mas ele rouba aí ele vai falar assim o que é que tem a roubar ele roubou mas ele fez então a moral da história é essa quem paga essas coisas para vocês aí vocês podem ter certeza que eles não estão tirando o salário deles não eles estão roubando para poder satisfazer vocês então se vocês querem que o político toma vergonha na cara alguns eleitores também que gostam de vender o voto deviam tomar vergonha na cara muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cleitinho Azevedo esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião eu vou aguardar a vossa excelência fazer as leituras e se vossa excelência me permitir eu gostaria de fazer a palavra ter a palavra pela ordem após os despachos de vossa excelência os despachos oficiais muito obrigado deputado sargento Rodrigues a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 5.396 de 2018 do deputado sargento Rodrigues ao projeto de lei número 1.013 de 2019 do governador de estado por guardarem semelhança entre si e por tratar de iniciativa de matéria de iniciativa privativa do governo do estado a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2.459 a 2.464 de 2019 da comissão de meio ambiente 2.466 de 2019 da comissão de administração pública 2.470 e 2.471 de 2019 da comissão de ações municipais publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunico apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de transporte reunião ordinária de 20 de 8 de 2019 comissão de educação e de saúde reuniões ordinárias 21 de 8 de 2019 comissão de segurança pública reunião extraordinária de 21 de 8 de 2019 ciente publica-se comissão especial para emitir parecer sobre propósito emenda constituição número 21 de 2019 do deputado sargento Rodrigo e outros que acrescentam parágrafos aos artigos 36 da comissão do estado pelo bloco Minas Gerais efetivo é o Gustavo Mitro suponente é o Gil Pereira efetivo Laura Serrano suponente João Leite pelo bloco liberdade e progresso efetivo coronel Henrique suponente Ione Pinheiro pelo bloco Minas tem história deputado Inácio Franco é efetivo reuni de bolsa é o suponente pelo bloco liberdade luta o efetivo democracia e luta o efetivo é Gustavo Santana suponente é o Léo Portela desigro as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda a constituição número 22 2019 do deputado Sargento Rodrigo e outros que acrescenta parágrafo terceiro ao artigo 13 da condição do estado determina a publicação do diário oficial no estado e das informações que menciona em observância aos princípios da administração pública pelo bloco São Minas Gerais o professor Wendel é o efetivo suponente ao Fábio Avelar de Oliveira pelo bloco liberdade de progresso efetivo do Orgal Andrada suponente José Guilherme efetivo José Reis suponente Bruno Engler pelo bloco Minas tem história o efetivo o efetivo é Mauro Tramonte suponente Rosane João Reis pelo bloco democracia e luta o Marquinhos é o efetivo o suponente é Luís Gomes designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de menina condição de 23 de 2019 do deputado Sargento Rodrigo e outros que acrescentam artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias do Estado pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é João Vítor Xavier suponente Dalmo Ribeiro Silva pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é o Bruno Engler suponente Oswaldo Lopes pelo bloco ministro em História o efetivo o deputado Leoninho de Bolsa Mário Henrique Caixa o suponente deputado Tiago Cota efetivo Douglas Mel o suponente pelo bloco democracia e luta efetivo Evismar Prado o suponente o deputado Betão designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 25 do ano 19 do deputado Fernando Pacheco e outros que acrescentam parágrafo ao artigo 151 da Constituição do Estado pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o Fernando Pacheco suponente Fábio Avelar o efetivo também amartou e suponente o Bosco pelo bloco Liberdade de Progresso o deputado Cássio Soares é o efetivo do Orgal Andrada é o suponente também pelo bloco Minas Tem História o efetivo é Vitar Equínio suponente Serviço da Viola pelo bloco democracia e luta o efetivo é o Virgílio Guimarães suponente é o Marquinho Lemos designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 26 de 2019 do deputado Cristiano Silveira e outros que altera a redação dos artigos 199 e 212 da Constituição do Estado bloco pelo bloco São Minas Gerais o deputado Gil Pereira é o efetivo o suponente é o Cleitinho Azevedo o efetivo também Raul Belém o suponente Gustavo Mitre pelo bloco Liberdade de Progresso o efetivo é o Zé Reis o suponente Cássio Soares pelo bloco Minas tem história o efetivo Guaico Franco suponente Evita Equino pelo bloco Democracia e Luta efetivo é a deputada Veninha suponente deputada Beatriz Cerqueira designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda da Constituição nº 27 de 2019 do deputado Sargento Rodrigo e outros que altera disposição dos condicionais pertinentes a criação ao funcionamento e as competências do Tribunal de Justiça Militar pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o deputado Bartô o suponente Guilherme Guilherme Cunha pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é a delegada Sheiva e o Bruno Engler suponente deputado Coronel Sandro e deputado Oswaldo Ops pelo bloco Minas Tem História o efetivo é João Mangalhães suponente Inácio Franco pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é Evel Porteva suponente Gustavo Santana designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda da Constituição número 28 2019 do deputado Delegado Dervi Grilo e outros que acrescenta o inciso ao artigo 136 da Constituição Estadual para incluir o sistema prisional como órgão de integração pública estadual pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o deputado do professor do professor Wendel Mesquita o suponente Laura Serrano pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é Sargento Rodrigues o suponente José Guilherme pelo bloco Minas Tem História os efetivos são Carlos Pimenta e Celia Silva Viola o suponente Charles Santos e Douglas Mello pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é Evel Porteva o suponente Gustavo Santana designio as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda da Constituição número 29 de 2019 de autoria do deputado Sargento Rodrigues que acrescenta parágrafos ao artigo 136 da Constituição do Estado considera como de risco e potencialmente prejudicial à saúde e à integridade física e à atividade exercida pelos policiais legislativos e assegura regime especial de aposentadoria e aos servidores pelo bloco São Minas Gerais os efetivos é o deputado João Leite e o deputado Dalmo Ribeiro os suponentes é Roberto Andrade e deputado Raul Belém pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é o deputado Dr. Paulo o suponente Duarte Becher pelo bloco Minas tem História o efetivo é o Vianil de Bolsa e o suponente Charlles Santos pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é Virgílio Guimarães e o suponente do deputado Dr. Gian ciente designo as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda constituição número 30 de 2019 dos deputados Cássio Soares da Vencária Silveira e outros e altera o inciso que altera o inciso 1 e acrescenta o inciso ao caput do artigo 198 da Constituição do Estado e da nova redação pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é a Laura Serrano o suponente deputado Noraldino Júnior pelo bloco Liberdade e progresso os efetivos são o deputado Cássio Soares da Guilherme e o suponente Coronel Henrique e Rafael Martins pelo bloco Minas tem história o efetivo é o professor Cleiton o suponente João Magalhães pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é Beatriz Serqueira o suponente é o deputado Betão designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2019 do deputado Coronel Sandro Yoltz que suprime o inciso oitavo e acrescenta o inciso décimo segundo ao artigo 196 da Constituição Estadual veda o critério de eleição para provimento de cargos comissionais diretor e da função de vice-diretor da escola pública pelo bloco Sou Minas Gerais o efetivo é o deputado Bartô o suplente é o Fernando Pacheco pelo bloco Liberdade e Progresso efetivo Ione Pinheiro o suplente professor Edilio pelo bloco Minas tem História os efetivos são o professor Cueito e também o Emi Tarquinio o suplente é o deputado Guaico Franco e o deputado Charles Santos pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é o Betão o suplente Luísse Gomes designas comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda com instituição número 34 2019 do deputado João Leite e outros que alteram o artigo 46 da Constituição do Estado estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para autorizar a instalação da Praça de Pedra em município pertencente à região metropolitana pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o deputado Raul Belém e também o deputado Cleitinho Azevedo o suplente é o deputado Dalmo Ribeiro e o deputado Bartô pelo bloco Liberdade e Progresso o efetivo é o deputado Bruno Enguer o suplente é o deputado Duarte Bechir pelo bloco Minas tem história o efetivo é o deputado Tiago Cota suplente Guaico Franco pelo bloco Democracia e Luta efetivo Andréa de Jesus suplente Marília Campos designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda com a instituição número 35 de 2019 do deputado Raul Belém e outros que alteram o artigo 160 da Constituição do Estado de Minas para autorizar a transferência direta de recursos estaduais aos municípios pelo bloco Sou Minas Gerais o efetivo é o Gustavo Mitri e o suplente Fábio Avelar pelo bloco Liberdade e Progresso os efetivos são o deputado professor Irineu e deputado José Reis suplente deputado doutor Paulo e também doutor Wilson pelo bloco Minas tem história Neymando Pimenta é o efetivo o suplente é Carlos Pimenta pelo bloco Democracia e Luta o efetivo é Marquinho Lemos o suplente é Virgil Guimarães e designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 36 de 2019 do deputado Duarte Bechiri e outros que da nova redação aos incisos o terceiro quarto e oitavo do artigo 198 da Constituição do Estado de Minas pelo bloco sou Minas Gerais o efetivo é o professor Wendel Mesquita Roberto Andrade é o suplente pelo bloco Liberdade e Progresso o deputado efetivo é José Guilherme suplente delegada Cheira pelo bloco Minas tem história os efetivos são o deputado professor Cleito e Mar Henrique Caixa suplente os deputados João Magalhães e Carlos Pimenta pelo bloco Democracia e Vuta Andréa de Jesus é titular suplente Evismar Prado designa as comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda Constituição número 37 do emisional do deputado João Vitor Xavier e outros que acrescenta dispositivo ao artigo 195 da Constituição do Estado pelo bloco Sou Minas Gerais deputados efetivos ao Fernando Pacheco e professor Wendel Mesquita suplente Creitinhas Bebeda e João Weid pelo bloco Liberdade e Progresso efetivo é doutor Paulo suplente Ione Pinheiro pelo bloco Minas tem história o efetivo é Charves Santos suplente João Magalhães pelo bloco Democracia e Vuta deputado Betão efetivo suplente Beatriz Sequeira designa as comissões agora pela ordem deputado Sargento Rodrigues presidente eu pedi vossa excelência pela ordem porque hoje fomos surpreendidos pela matéria do site O Antagonista onde fiquei perplexo em tomar conhecimento que o jornalista e senador Carlos Viana atual senador da república apresentou no senado da república uma emenda para incluir os policiais e bombeiros militares do Brasil na reforma da previdência emenda a PEC 06 olha infelizmente esse foi um discurso que ele fez durante sua campanha mas o jornalista Carlos Viana enquanto profissional Carlos Viana ele poderia até muito bem conhecer e reconheço competentíssimo jornalista mas não conhece absolutamente nada do que é a verdade nua e crua do combate ao crime nas ruas de um salvamento de vítimas como vem acontecendo senhor presidente de forma ininterrupta por parte dos bombeiros militares desde a tragédia criminosa da Vale no dia 25 de janeiro na cidade de Brumadinho os bombeiros incansavelmente dia e noite tem trabalhado diuturnamente para resgatar vítimas e hoje resgatar corpos senhor presidente pelo passado tempo talvez o senador Carlos Viana não conheça a lida diária a labuta diária do que é uma troca de tiro nas ruas não conhece eu por exemplo presidente fui comandante de viatura rotam durante seis anos eu cansei de ficar dez horas vinte horas trinta quarenta horas em uma única corrência policial sem sequer parar para comer presidente por que porque o respeito à atividade e a vontade de defender a população sempre superou a nossa vontade pessoal enquanto profissional de segurança senador Carlos Viana existe um PL que está tramitando a Câmara dos Deputados que é o PL 1645 que trata da previdência de forma separada dos militares da União os militares das Forças Armadas a qual os militares bombeiros e policiais militares são militares reservas das Forças Armadas que é lá o instituto que deve ser discutido e deve ser tratado o senhor está cometendo uma enorme injustiça com os policiais e bombeiros militares do Brasil mas o recado que eu quero dar aqui é para que os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais enviem e-mail para o senador Carlos Viana repudiando a emenda que ele apresentou a PEC 06 para incluir os policiais e bombeiros militares na reforma da previdência que tramita hoje no Senado é uma atitude absolutamente irresponsável do senador Carlos Viana senador o senhor eu reconheço que é um competentíssimo jornalista mas o senhor não entende nada absolutamente nada do que é ser policial e bombeiro militar o senhor não conhece as agruras o senhor não conhece o sofrimento eu mesmo presidente tive um patrulheiro que no dia 14 de março de 93 durante uma incursão aqui na favela na favela da Ventosa o meu patrulheiro nós tentando prender um estuprador que tinha estuprado uma criança de 13 anos tomou um tiro no abdômen e está paraplégico desde o dia 14 de março de 93 ele não sabe o que que é está na rua de madrugada com frio com sol com chuva com poeira e ainda ter o presidente que responder a denúncias de comissão de direitos humanos de ministério público de defensoria pública toda aquela pressão que existe dentro né nos quartéis em cima de policiais de bombeiros militares não é só trabalhar 30 anos quem trabalha 30 anos na polícia militar e no bombeiro militar nas ruas trabalhou muito mais do que muito burocrata que ficou atrás da mesa senhor presidente é muito diferente não dá para tratar todos como se fosse régua porque há atividade e atividade eu mesmo já dei esse exemplo aqui dos garis que ficam correndo num caminhão de lixo não pode aposentar com 35 anos porque é uma provisão estressante são eles que tratam ali né da escolha da sociedade tem que ter o tratamento diferenciado assim senador Carlos Viana nós estamos repudiando a sua iniciativa e eu espero que o senhor volte atrás e conclamo a todos os policiais e bombeiros militares que mandem e-mail rechaçando a sua emenda no seu e-mail oficial do senado não aceitamos essa emenda essa emenda é inoportuna o senhor não conhece o sofrimento e as agruras da classe policial e bombeiro militar muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues pela ordem deputado Mauro Tramonte senhor presidente é rapidinho eu só queria deixar aqui registrado senhor presidente o senhor sabe que o Brasil é um dos países em que mais tem mortes no trânsito no mundo todos sabem que a agressividade das direções perigosas nós temos por aí tanto em avenidas ruas estradas rodovias mata e mata mesmo infelizmente agora é revoltante e ao mesmo tempo não dá para entender que agora a exigência para tirar uma carteira de habilitação está um mamão com açúcar o uso do simulador de direção antes das aulas praticadas para ser facultativa hoje pode ser facultativa antes não fizeram gastar aí autoescola dinheiro com simulador hoje é facultativo atualmente os candidatos devem fazer no mínimo cinco horas de preparação a carga horária total mínima para a categoria B foi reduzida em 20% para 20 horas era exigido o mínimo de 25 horas de aulas práticas a exigência das aulas noturnas cai em 80% para apenas uma hora antes era de cinco horas a condução de ciclomotores terá carga horária de 10 horas uma redução de 80% não dá para entender um país que nós somos recordistas aqui com gastos em mortes em indenizações pelas rodovias pelas estradas pelas ruas a gente baixar isso tudo ficar tão fácil para tirar uma carteira de habilitação ou seja sem exigência eu não entendo num país como nós estamos que eu falei deveria ter o currículo obrigatório na aula do primeiro ano da criança ter noções de trânsito porque uma criança de seis anos sete anos ela pode sim falar para o papai ou para a mamãe dela que estão dirigindo e falar pai, mãe eu aprendi isso na escola isso não pode fazer isso é errado você ultrapassar desse jeito é errado você correr desse jeito é errado você não usar cinto de segurança é errado você falar num telefone celular é errado muitas pessoas tiram carteira de habilitação com 30 40 anos de idade nunca tiveram conhecimento de lei de trânsito só vão ter quando vão tirar a carteira porque já num país que tem esse grande problema de trânsito que mata todo dia porque que nós não colocamos o currículo escolar da criança obrigatoriedade de todas as escolas desde o primeiro aninho as noções de trânsito quando ele chegar lá em cima ele vai ver vai estar preparado para conhecer que o trânsito mata enquanto isso nós baixando aqui para com a menos da metade as exigências para se tirar a carteira de habilitação quero deixar registrado aqui eu espero que isso não aumente os números de acidentes todos sabem que realmente o carro na mão de certas pessoas é uma arma e principalmente pessoas que não estão acostumadas a dirigir então deixo aqui o meu registro com essa indignação desse caso obrigado muito obrigado deputado Mauro Tramonte a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 22 às 14 horas com a ordem do dia ser publicada foi desconvocada a extraordinária prevista para às 18 horas levanta-se a reunião Você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte entre os temas que repercutiram na tribuna estão a violência urbana o desmatamento da Amazônia as dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite no Estado racismo e intolerância com as religiões de matriz africana e nós vamos agora para o plenarinho 3 da Assembleia onde a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos faz audiência pública em debate os estudos e as ações em curso para o setor de armazenamento de energia o requerimento para a realização desta audiência é dos deputados Coronel Henrique do PSL Betinho Pinto Coelho do Solidariedade e Gil Pereira do PP presidente da comissão vamos acompanhar os trabalhos questão de custo também a gente pode debater um pouco mais a frente mas o custo ele é continuamente decrescente dentro de uma curva de aprendizado na medida em que se aumenta o volume de mercado o volume de vendas e de conhecimento e que surge competição os preços tendem a cair então os motivadores a integração de recursos distribuídos para alimentar cargas locais quando a gente fala recurso o recurso é qualquer fonte de energia elétrica qualquer sistema que consiga prover energia elétrica em um dado momento nós tratamos como recurso então a integração de recursos distribuídos a geração distribuída que é outra característica dos sistemas elétricos modernos até pouco tempo atrás o engenheiro eletricista ele sabia que a produção de energia estava concentrada numa usina o transporte se dava através de uma linha de transmissão e distribuição e o consumo lá na ponta da residência essa figura hoje se alterou completamente o Brasil já tem quase 100 mil sistemas de geração distribuído e em algum momento isso vai se tornar um desafio para a operação dos sistemas ainda não é porque são 80 milhões de consumidores no Brasil então nós estamos a 0,1% do volume de consumidores mas quando esse número chegar a poucos por cento dois, três por cento certamente isso será um desafio grande a ser vencido outro motivador e ali é que eu trago já a palavra resiliência a preocupação e todos nós vamos passar a ouvir essa palavra com mais frequência a preocupação com a capacidade do sistema elétrico de suportar estresse e mesmo assim manter o suprimento de energia então o que eu posso dizer aqui por exemplo em Belo Horizonte Belo Horizonte é uma cidade muito arborizada eu fui gerente do centro de operação na época que eu fui gerente Belo Horizonte tinha 200 mil árvores interferentes com a rede elétrica que de alguma maneira podiam interferir com a rede e não é incomum que numa tempestade com vento a gente tenha queda de 250 árvores algumas delas vão cair 60, 70 vão cair sobre a rede elétrica e isso levava a interrupções de muita gente por muito tempo o que os sistemas de armazenamento se propõe a fazer é exatamente aumentar a garantia de fornecimento de energia pelo menos para cargas essenciais durante esses momentos de falta também o atendimento a comunidades isoladas a bateria como eu disse ela é a responsável ela pode se tornar um facilitador desse equilíbrio entre geração e carga com acesso a energia elétrica hoje muito se fala nos 3D da energia nós já estamos falando nos 4D da energia e não podemos deixar de considerar o poder de escolha e decisão do consumidor que tecnicamente é chamado por hábito de consumo ou curva de hábito de consumo mas o consumidor ele ele quer quer ter hoje gestão e poder de decisão sobre a forma de consumir energia o momento de consumir energia e o preço que ele deseja pagar por essa energia se a gente se abstrair um pouquinho de energia e pensar nos táxis acho que todas essas 3 perguntas são as que deram origem a explosão dos transportes por aplicativo disponibilidade baixo custo atendimento poder chamar comodidade poder chamar pelo celular e com energia tá acontecendo exatamente o mesmo fenômeno pode passar então quando eu falei dos 3D que se amplia hoje pra 4D no mundo muito se fala em descarbonização cada vez mais energia renovável cada vez menos energia de origem fóssil a digitalização que também é uma tendência em tudo na nossa vida não vai ser diferente no setor de energia a digitalização permite que se tenha supervisão e controle sobre as formas de consumo descentralização a produção da energia de forma descentralizada e a democratização acesso a energia a todos os clientes em todos os locais do planeta não só do Brasil ainda é pra nós um desafio ainda temos clientes em sistemas isolados ainda temos clientes sem energia felizmente em quantidade pequena e decrescente mas é um desafio então integrar a alta penetração de fontes de energia renováveis descarbonização produzir estabilidade flexibilidade confiabilidade do fornecimento e resiliência sobretudo insisto muito essa capacidade do sistema elétrico de suportar estresse mantendo o atendimento digitalização apoiar uma maior produção de energia onde é consumida descentralização e maior eficiência no uso dos recursos e acesso a energia democratização pode passar as aplicações resumidamente integração de renováveis intermitência são três conceitos que eu acho muito importante que a gente compreenda exatamente o que é a intermitência o que é a resiliência e a segurança energética e outros menos relevantes desse momento mas que também são importantes pode passar por gentileza pode passar então quando a gente fala de intermitência o que é isso as fontes historicamente as fontes de fornecimento de energia no Brasil sobretudo elas tem reservatório a maior parte das usinas em maior ou menor volume tem reservatório até porque é necessário fazer um barramento no rio uma elevação do nível porque a energia é produzida exatamente pela diferença de nível para a energia potencial armazenada na água que se transforma em energia elétrica no gerador na turbina então nós nunca nos preocupamos muito com essa questão da intermitência mas quando essa curva aí é uma curva real de geração fotovoltaica ao longo de um dia provavelmente um dia com muita nuvem a curva a curva contínua seria a produção ideal de energia fotovoltaica num local sem nuvens etc mas no mundo real a produção real é aquela que está na curva na curva roxa e em alguns momentos você tem energia excedente em alguns momentos falta produção de energia não controlamos isso isso não é um controle que depende de quem opera o sistema esse controle depende da natureza mas as baterias podem e efetivamente fazem isso amortecer aquela avaliação tem uma questão aí adicional fator de carga médio 12,6% as baterias podem também melhorar o fator de capacidade desculpe do empreendimento de geração o fator de capacidade ele é muito importante para o investidor ele não faz muita diferença para nós consumidores mas ele mede quanto do investimento que realmente está sendo útil então se a gente pegar hoje o fator de capacidade de uma grande usina com reservatório 85% isso quer dizer grosseiramente a usina pode produzir continuamente 85% da sua potência nominal de placa em alguns momentos ela vai produzir 100% em alguns momentos 70% mas ao longo do ano a média é 85% se a gente pegar uma PCH sem reservatório esse número cai para 60% grosseiramente se a gente pegar uma eólica dos melhores ventos do Brasil esse número está entre 35% e 40% se nós pegarmos a solar fotovoltaica esse número tem que ser naturalmente menor do que 50% porque 50% do tempo é escuro e não tem energia mas aquele número de 12,5% ele pode ser melhorado com baterias e o investidor pode por consequência usar melhor o investimento que ele fez especialmente em conexão transformação etc pode passar segundo é a resiliência desculpe a figura está em inglês mas proposital para dizer como isso é tem sido importante nos países que não tem a abundância de recursos hídricos para a geração que nós temos observa que o armazenamento o energy storage está lá em barrinhas douradas barrinhas de ouro olha que interessante e o que que quer dizer essa figura que cada vez mais a gente vai ouvir esse conceito de microgrid que eu prefiro usar microrede no Brasil a gente tem preferido esse nome de microredes a microrede é um um pedacinho do sistema elétrico que tem cargas que está ligado a uma concessionária pode ter geração opcionalmente ter ou não mas necessariamente tem que dispor de algum volume de armazenamento para que exatamente ele possa fazer esse balanço entre geração e carga outras coisas também caracterizam a microrede sobretudo a gestão as microredes hoje tem se apoiado muito nos sistemas digitais de controle que permitem gerenciar cargas por exemplo deslocando determinadas cargas que não são críticas para momentos em que a energia está mais disponível uma microrede moderna ela nos momentos em que o sistema estiver funcionando com baterias certamente vai desconectar cargas de refrigeração de aquecimento cargas cujo consumo possa ser adiado mas vai preservar segurança vai preservar comunicação vai preservar internet vai preservar enquanto for possível você também pode definir diversos níveis de segurança e pode ser que em um determinado momento preserve-se exclusivamente os sistemas de segurança em detrimento de outros pode passar por favor a terceira questão de segurança que também é um um conceito que talvez seja um pouquinho ainda mal compreendido fora do setor de técnicos do setor elétrico mas a energia elétrica ela qualquer tipo de energia tem valor se ela é segura do ponto de vista da continuidade de fornecimento de curto médio e longo prazo muito fácil compreender imagina que o empresário quer trazer uma indústria energia elétrica é um insumo fundamental em qualquer indústria ele precisa de garantia de suprimento no momento em que ele se conecta mas também daqui a cinco anos porque o investimento é feito para longo prazo é feito para 15 ou 20 anos então se não houver essa garantia não tem não há investimentos essas curvas aí elas são curvas da usina de Belo Monte vazões do em Belo Monte então a gente observa que lá nos meses secos as vazões são todas iguais e baixinhas mas nos meses chuvosos elas variam enormemente aquilo ali é de 1969 a 2017 não importa identificar nenhuma curva não é importante o que é importante é ver que há uma dispersão muito grande de vazões no período chuvoso e os sistemas de armazenamento o que eles fazem é exatamente amortecer essas variações nós inclusive temos no Brasil alguns reservatórios que são plurianuais Três Marias é um reservatório plurianual ele armazena água e por consequência capacidade de geração de um ano para outro não é só dentro de um determinado ano Furnas é um reservatório plurianual normalmente os reservatórios de cabeceiras muito importantes tendem a ser construídos plurianual e hoje o Brasil tem perdido essa capacidade de armazenamento hídrico porque nós temos feito usinas a fio d'água temos deixado de fazer usinas com reservatório Belo Monte é um exemplo e Itaipu também são duas usinas a fio d'água que dependem por consequência dos armazenamentos a montante para manter a sua capacidade de geração ao longo do tempo pode passar tem uma outra aplicação essa é ainda mais técnica que se chama serviços ancilares esse nome é um anglicanismo ele vem do inglês de auxiliary services não se traduziu por auxiliares manteve-se ancilares são extremamente importantes para a operação do sistema hoje eles são precificados pela ANEL apenas para geradores que estão girando a vazio então se uma determinada usina despachada pelo ANS é solicitado que ela mantenha uma máquina a vazio então em flutuação mas sem gerar energia mas girando porque eu preciso de produção de reativo ou eu preciso de resposta rápida a uma determinada variação de carga a ANEL remunera essa geração esse recurso que não é uma geração de energia mas é o único serviço de todos esses aí que hoje é remunerado e é muito importante que esses serviços sejam reconhecidos como serviços importantes para o sistema elétrico sejam caracterizados precificados e que eles passem a ser também igualmente remunerados nas tarifas ou nos contratos de implantação desses empreendimentos para que o armazenamento para atender a serviços ancilares também cresça no Brasil pode passar por favor as tecnologias esse mapa tecnológico de tecnologias ele vem de um trabalho que o centro de gestão de estudos estratégicos fez é um órgão ligado ao ministério da ciência tecnologia inovações e telecomunicações que produziu esse trabalho de mapeamento de tecnologias para o setor elétrico foram 49 temas um dos temas foi armazenamento de energia a ABAC coordenou a montagem desse capítulo eu tive a honra de coordenar a montagem desse capítulo e foram identificados o que se chama de rotas tecnológicas eu destaquei ali as duas principais baterias e reservatórios reversíveis as demais são ainda tecnologias em desenvolvimento exceto o armazenamento de frio e calor isso já se faz muito os grandes edifícios hoje do país os grandes shopping centers todos eles armazenam frio e também vou pedir licença física porque não existe o frio existe calor e falta de calor mas quando se pega um grande o centro administrativo do governo de Minas utiliza essa tecnologia de armazenamento de frio produz água gelada na madrugada ou gelo quando a energia é disponível e barata e aí não precisa de ter um contrato de demanda maior e ao longo do dia recupera o frio que foi produzido na madrugada para produzir água gelada e circular essa água gelada pelo sistema de refrigeração mas é a única tecnologia fora de baterias e reservatórios reversíveis que está explorada em caráter comercial nesse momento pode passar eu queria eu trouxe ali três lâminas sobre o lítio porque muito se fala sobre o lítio existe hoje uma existem jazidas importantes em Minas Gerais eu trouxe eu trouxe ali apenas para a gente pontuar sobre o lítio eu tenho ouvido muito lá na própria associação porque nós não temos hoje uma tecnologia nacional quem está produzindo baterias no mundo quem está tentando produzir no Brasil o ITEM que é o Instituto de Tecnologia da Moura Baterias tem um ITEM lítio está em Campinas infelizmente não está em Minas mas interrompemos nesse momento a transmissão da comissão extraordinária de energias renováveis e passamos a transmitir direto do auditório José Alencar a audiência pública da comissão de administração que trata sobre o processo seletivo para nomeação através do programa Transforma Minas de cada processo de seleção estão especificadas no no site do Transforma para cada uma das vagas em que a pessoa na hora que se inscreve ela tem a liberdade de aceitar ou não aceitar é outro ponto importante e aí obviamente essa é uma questão política de se acreditar ou não se acreditar eu não acredito que o Estado brasileiro da maneira que se encontra hoje possa dizer que seja um sucesso nós estamos numa situação financeira se você entrar especificamente em Minas Gerais de penúria o nosso para dar um exemplo aqui IDEB na educação despencou então quando você vai olhar para os fins e não para os meios por que que existe escola por que que existe professor professor para que que existe a aula é para que a criança aprenda tem muita gente aqui para defender os meios mas eu não vejo tanta gente assim defendendo a criança defendendo o aprendizado isso aí foi abandonado aqui no Brasil por isso que o nosso país está indo de mal a pior por isso que a gente faz comparação com quem está melhor do que a gente para ver é mais fácil você copiar quem deu certo do que inventar um modelo que você não sabe se vai dar certo ou não bom eu sei que público e privado o senhor alertou bem a gente tem que ter cuidado nessas relações o senhor está coberto de razão por isso que tem muita gente presa em Curitiba que não sabe separar o que é o público e o privado a gente está cansado de ver isso as pessoas que não souberam separar os interesses privados da coisa pública vários estão lá em Curitiba atrás das grades por causa disso agora eu acho que a gente que a gente tem que ter cuidado